Sucesso, meus amigos! É de nota! Eu já tava dez Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava dez Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Mais um som com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos caribóis Júnior e desce Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexeu no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava dez Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava dez Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Tira a sede E vai com o barril do rei do céu Júnior e me abraço Eu já tô rodando Eu já tô rodando Eu já tô rodando Nossa, sossegou quando me viu sofrer night-dô-dô, calma-dô, 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 calma-dô E vou ir sofrer Tá cheio de novinha Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu vou ler bebê, que tá bom pra valer Acredito a 17, tá cheio de novinha Mas não cumpriu, bandida, acontecia a terra Ela diz que é bom de quando leva e pega o bala E vê se pode, vê se pode Encostar no camarada, só tem como o Dias Cor Vê se pode, vê se pode Encostar no camarada, só tem como o Dias Cor Vê se pode, garotinho Tá no camarada, só tem como o Dias Cor Vê se pode, vê se pode Meu DJ Bruno Alvonto, solta o batidão Mais um som com a qualidade Tem vinho, gravações Tem vinho, gravações O rei dos palidões Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu vou ler bebê, que tá bom pra valer Acredito a 17, tá cheio de novinha Mas não cumpriu, bandida, acontecia a terra Ela diz que é bom de quando leva e pega o bala E vê se pode, vê se pode Encostar no camarada, só tem como o Dias Cor Vê se pode, vê se pode Vê se pode, vê se pode Vê se pode, vê se pode Vê se pode, dá no camarada, só tem como o Dias Cor Vê se pode, vê se pode Galera de São Luís no Aranhão, aquele abraço Vem, bora, Junho Paraíba Ah, gosta Vora Bruno Nebro Vora Gato Machado, galera de João Pessoa Vem, show Alô Rian Beijo do papai, garoto Parece que cê sente cheio de bebida de longe Sabe o que é do fraca E que é do seu nome lá até lá do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde a saudade aperta Quando meu dedo aperta Da palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz A falta que me faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Menos se morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é o arranhão Pra quem já tá podido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Menos se morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é o arranhão Pra quem já tá podido Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói Com o rei dos caritóis Distribuidora Suíça O sabor dessa saudade aperta O dedo aperta Da palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz A falta que me faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Menos se morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é o arranhão Pra quem já tá podido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Menos se morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é o arranhão Pra quem já tá podido Aí que mora o perigo Alô, Cecília, meu Olho na água pra quem já tem Vai tá estourado Para Rafael de Lima Ultra promoção Arre, Nelson, produtos, rei de ouro Para Cunditense Oi, bebê Me diz onde você tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Como a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu caro devagar Desce de subindo depois do galão Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu caro devagar Desce de subindo depois do galão Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, do galão Mais um som com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paredões E me diz onde você tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu caro devagar Desce de subindo depois do galão Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu caro devagar Desce de subindo depois do galão Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, do galão Galopa, 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 galopa E quero o CD Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o azul dela no rolê Que eu fui abrir o azul dela no rolê Brasileiro, Brasileiro Proxismo, vaga, fundo, não vale nada Te ligando em sua camada, revisada Você é a rua, eu em casa Aquela sara, 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 sara Não é a meia, hoje a gente larga Que garaga não passa, noite acordada Na cama pelada Esperando pra entregar a rama Que garaga não passa, noite acordada Na cama pelada Esperando pra entregar a rama Tapa, 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 tapa da rama Tapa, tapa, tapa da rama O rei dos baridões Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o azul dela no rolê Eu fui abrir o azul dela no rolê Eu fui abrir o azul dela no rolê Tapa, 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 tapa da rama Tapa, tapa, tapa da rama 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 Lapa, 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 L Eu tentei te esquecer, falei bom sucesso Eu até te quero longe, mas meu grupo é perto O teu beijo, o seu fogo, o teu toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha aqui, eu tô de novo Tu sabe o que é que tu me tem É porque você tá com carinha de Belém É porque você tá com carinha de Belém É o Japãozinho Tu sabe o que é que tu me tem É porque você tá com carinha de Belém É porque você tá com carinha de Belém É porque você tá com carinha de Belém Do teu beijo, o teu toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha aqui, eu tô de novo Pra cima Tu sabe o que é que eu tô de novo É porque você tá com carinha de Belém É porque você tá com carinha de Belém Olha o Japãozinho Tu sabe o que é que tu me tem É porque você tá com carinha de Belém É porque você tá com carinha de Belém É porque você tá com carinha de Belém Carinha de Belém Carinha de Belém É porque você tá com carinha de Belém É porque você tá com carinha de Belém É porque você tá com carinha de Belém Lá vem a roupa de camada Mas o frito tem o cheiro Tá entreado em mim Em geral, a casa toda Nunca não se esqueci Fui no sul do mercado Com o pau, vem rato, com o mel acabou Limpa, daria, limpeza, limpa, sujeira Limpa, amor Mais um sol com a qualidade Tem vinho, gravação Tem vinho, gravação O rei dos paredões Alô, Júlio, deixe o hotel Meu sócio vai estourado Não avisou Meu coração Tava passando Só de visita Eu lá Desci a ser passageiro Eu a vi na rica Eu ia viver A mim Lá vem a roupa Lá vem a roupa De cama Mas o frito tem o cheiro Tá entreado em mim Em geral, a casa toda Nunca não se esqueci Fui no sul do mercado Com o pau, vem rato, com o pau, vem rato, com o mel acabou Mais uma carinha Que me pesa, limpa, sujeira Limpa, amor Lá vem a roupa De cama Mas o frito tem o cheiro Tá entreado em mim Em geral, a casa toda Nunca não se esqueci Fui no sul do mercado Com o pau, vem rato, com o pau, vem rato, com o mel acabou Mais um material Que me pesa, limpa, sujeira Limpa, amor MS Store Distribuidora Suíça, menino Chopka e Campinagran Calameiro Brutasso A coxa, a garota O meu parceiro Tone Tone Toscano Titos Mega Mil rodas Silvana Titos Mega Debate Lilaca Coxa Fui no sul do mercado Obrigado.